Hoje a gente vai falar de polêmica, e o que deu muita polêmica foi o vídeo do Narguiri vs Cigarros aqui no canal do Dunia. Então, tava aqui de boa sem fazer nada, e aí a Natalia deu a ideia de gravar um vídeo fazendo react sobre os comentários. Teve uns comentários legais, teve outros que nem tanto, e teve alguns até interessantes, mas eu vou fazer só um react dos primeiros que eu vi aqui. Não selecionei nenhum, tô aqui com o celular, e vamos ver o que vai dar. Bora pro vídeo. Então, vamos lá. Primeiro comentário. Comentário é do Felipe Antunes. Ele comentou, o bagulho é fumar maconha que é natural e dá uma brisa. O comentário dele eu nem achei tão relevante colocar aqui, eu coloquei mais pela resposta do comentário. Que foi, deixa eu achar aqui, que eu tinha visto. Ah, do Nico. Ele respondeu o seguinte, toma petróleo então, filha da puta, que também é natural. Esse aqui foi o eterno mito. Vamos lá, a pergunta do T Suspect. Eu só tenho uma coisa a dizer. Cigaro, com S, dá carce. Miranha. Entendi. Porra nenhuma. Vamos lá, agora o comentário do Renato Daniel. E ainda querem falar que narguilha é pior que... É pior para cada um que fala pra mim, eu vou mostrar esse vídeo enquanto fumo meu narga. Acho que ele quis dizer que querem falar que o narguilha é pior. E que pra cada um que mostrarem, ele vai mostrar o vídeo do narguilha versus cigarros enquanto ele fumo narga dele. Muito obrigado, Renato. Você vai estar ajudando a compartilhar o canal do Dune aí pra todo mundo. E o vídeo tá nos 88 mil visualizações graças a pessoas como você. Um grande abraço. Agora, do Gabriel Henrique. Lembrando que ninguém fuma cigarro no Roche. Sim, ninguém fuma cigarro no Roche. Isso é um fato. Eu só fiz isso no vídeo só pra mostrar quão seria prejudicial ambos da mesma forma. Porque se eu colocasse o cigarro no filtro do narguilha e no Roche, ia ter muita, muita gente comentando que isso era só devido à forma que se fuma, que muda muito, que isso, que aquilo, papapá. Aquela... Eu também disse sempre que, independente de quanto a gente mostra, sempre querem inventar argumento pra provar o contrário. Então, eu resolvi fazer um igual pra igual. E pretendo arrumar um jeito pra fazer o inverso. O cigarro e o narguilha no filtro de cigarro. Como? Não faço a menor ideia. Mas a gente um dia chega lá. Cigarro causa muito mais problema que o narguilha. Concordo com você. Isso foi o Carlos Henrique Lopes. Concordo com você. E se vocês quiserem, eu posso fazer um vídeo respondendo as dúvidas que ficaram sobre esse teste, tá? Que aqui eu tô fazendo um react sobre os comentários aleatórios. Mas eu posso separar as melhores perguntas e fazer um vídeo explicativo, mostrando detalhes que provam, por exemplo, esse tipo de comentário aqui do Carlos. Mas, enfim. Eu fumo oxigênio. Tem alguma dica para parar? Se mata. Se mata, eu acho que é uma boa opção. Assim você para de fumar, para de ingerir oxigênio. E aí, todo mundo fica suave. Brincadeira, foi o Spectrum FX que comentou. Tamo junto, maninho. E aqui agora do Pedro P. Já foi comprovado o que faz mal. É o papelzinho. Continuo sem entender, mas você tá bom. Agora aqui. O mais brabo. Você tem mó cara de lesado. Mano, o vídeo tem 10 minutos e 54 segundos. O cara teve o pique para entrar no vídeo de narguia de diversos cigarros, assistir os 10 minutos e 54 segundos e nos comentários para comentar que eu tenho um cara de lesado. Mano, o meu problema resolveu com uma plástica. Agora sua deficiência mental, ninguém te salva, pai. Mas, enfim. Cadê que você colocou que o cigarro não deixa as pessoas ficarem velhas? Não sei o que ele quis dizer, mas acho que ele quis falar Term of War, sei lá. Alguma coisa assim. Gostei. Kuki Itzabaki. Tamo junto, maninho. Gostei do seu comentário. Vamos ver só mais uns dois aqui. Como descobrir esse vídeo só agora? Já foi para o grupo da família. Maninho, isso foi o iDreadsNTZ. NTC. Grande abraço. Você também é um dos brothers que faz o canal. Tá explodindo com quase 90 mil visualizações em um vídeo, mano. Tamo junto, caralho. E agora... Vamos ver... Faz isso com o Vape. Eu não sei como, mas faz. Isso foi o KuberBR. 1595. Tava falando disso hoje. Ia ser, inclusive, o vídeo de hoje. Eu já bolei uma ideia para conseguir fazer esse mesmo comparativo com o Vape com o Nergiri. Eu acho que vocês vão gostar bastante. Só não sei qual vai ser o resultado. Se vai ser, eu agradeço vocês. Mas já bolei um jeito e vai dar para fazer. E logo, logo, eu vou trazer sim aqui para o canal. E vamos para o último comentário. É fake essa pesquisa? Não. É fake essa pesquisa. Não. É fake. Essa pesquisa. Não é só da Globo. E é comprovado. Cara, o Google está aí para isso. Entra no Google. Pesquisa. Se você achar alguma coisa comprobatória... Compro... Comprobatória. Que compro... Foda-se. Enfim, que comprove o contrário. Eu estou fazendo um... Eu fiz um teste prático. Eu coloquei os dois assim, ó. De igual para igual eu te mostrei. Se o organismo funciona diferente, quem vai poder dizer isso é um médico. Só que eu quero ouvir isso de um médico que não apareça na mídia. Um médico que seja conceituado, que faça um estudo aprofundado com os devidos recursos necessários para provar o contrário. Coisa que a segunda maior organização, ou enfim, como você... empresa, ou como você preferir chamar, de saúde do mundo, tem um estudo feito dessa forma. E comprovou que o cigarro tem muito mais substâncias químicas, que o narguilha tem menos, que a quantidade que se fuma cada um é de se levar em consideração. Então eu acreditei na segunda maior empresa do mundo. Se você não quer acreditar, ok, problema seu. Agora, se você realmente fala assim, não, não é que eu não quero acreditar, eu tenho provas. Cara, me manda, porque eu faço questão de apresentar a sua pesquisa aqui no canal. Então o vídeo de hoje fica por aqui. Não quis ofender ninguém, só fui o mais sincero possível. Espero que vocês tenham gostado. Se gostou, se inscreve no canal, deixa aquele like monstro para fortalecer. E comenta aqui nesse vídeo o que vocês querem que eu faça sobre esse tema aí que gera tanta e tanta polêmica. Fechou? Tamo junto, se inscreve no canal e não esquece que se você faz parte do mundo do narguilha, você também faz parte do Dunia Ruka. Vamos!